Fala, galera sinistra do Equaciona. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Paulo Pereira. Este aqui já é o segundo vídeo do curso de polinômios. Um vídeo bem tranquilo. A gente ainda está nas bases do assunto. Eu quero falar com vocês aqui de valor numérico, de raiz e polinômio nulo. Três assuntos bem tranquilos. Vem comigo. Valor numérico. Bom, dado um polinômio P de x, o que vai ser, então, o valor numérico P de alfa? Esse alfa aqui está representando algum número. P de alfa vai ser obtido quando você substitui o x pelo alfa. Então, você tira o x lá no teu polinômio e coloca esse alfa, este número. Muito tranquilo. Vem comigo, pessoal. Olha aqui o exemplo. Dado P de x igual ao x ao cubo, menos x ao quadrado mais 1. Calcular P de 2, o valor numérico, quando x vale 2. Então, o que a gente faz? Nada além do que uma substituiçãozinha. Tira o x e coloca o 2. Então, vai ficar 2 ao cubo menos 2 ao quadrado mais 1. E a partir daqui, o que eu faço é as contas. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 2 ao quadrado é 4, então, fica menos 4. Cuidado. Continua menos, tá? Porque não tem parênteses. Se fosse menos 2 entre parênteses ao quadrado, aí sim, ficaria positivo, tá? Mais 1. 8 menos 4 é 4, mais 1 é 5. Tranquilão, né, gente? Substituiçãozinha mesmo. Vamos aqui agora fazer o P de 0. No lugar do x eu coloco agora 0. 0 ao cubo menos 0 ao quadrado mais 1. Claro que vai dar tudo 0, sobrando só o 1. Então, a partir de agora, quando aparecer para você o P de 0, não perca o seu tempo. P de 0 sempre vai ser o termo independente. Já maceteia logo isso, ó. P de 0 sempre é igual ao termo independente. Independente. Beleza? Maceteia logo isso que você ganha tempo. P de 0? Procuro lá o termo independente. 1. Acabou. Não vai substituir porque sempre vai dar 0. Show? Tranquilão? P de 1. O que é o P de 1? No lugar do x coloca-se o 1. Então, eu vou ter 1 ao cubo menos 1 ao quadrado, tá vendo? Tô trocando o x por 1, mais 1. 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado também é 1. Então, eu tenho 1 menos 1, mais 1. 1 menos 1, 0. Sobra só o 1. Bom, pessoal. E aí, você já vai macetear também para não perder tempo. Reparou que apareceu aqui, ó. 1 menos 1, 1. Que são exatamente os coeficientes, ó. Não tô vendo, é 1. Aqui não tô vendo. Então, menos 1 e 1. 1 menos 1 e 1. 1 menos 1 e 1. Significa o quê? P de 1 não perde mais tempo. É igual à soma dos coeficientes. Soma dos coeficientes. Então, você já vai vir direto. Ah, o P de 1? Esquece x. 1 menos 1, mais 1. Direto. Show? Você ganha tempo com isso. O que é isso, Paulo? P de i? É. Esse i aqui é aquela unidade imaginária dos números complexos. Não estudou ainda números complexos? Aqui no canal tem um curso completo de números complexos. Vai lá na playlist, acessa e estuda. É importante, tá? A gente pode trabalhar perfeitamente também com números complexos. Na verdade, polinômios, eu tô trabalhando justamente no campo dos complexos. Mas, eu vou meter realmente mais a parte real, beleza? Mas, não é impossível aparecer esse tipo de coisa em exercícios pra você. não tem problema. P de i, no lugar do x, aqui e aqui, coloca-se o i. Então, eu vou ter i ao cubo, menos i ao quadrado, mais 1. E aí, você precisa ter uma noçãozinha de números complexos. Como eu falei, isso não tem. Acesse a playlist, estuda isso. i ao cubo vale menos i. É, tem que saber as potências de i. O i ao quadrado, pela definição, é menos 1. Então, eu tenho menos o menos 1. Vai acabar ficando positivo isso. Mais 1. Então, eu vou finalizar aqui com o menos i. Aqui vai dar mais 1. Com esse mais 1, dá mais 2. Então, menos i mais 2. Show? Tranquilão, né, gente? Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários pra mim. Vamos agora pra noção de raiz. Olha só que coisa legal. Alfa é raiz de P de x. Então, a gente vai ter que alfa é uma raiz do polinômio. Se o P de alfa é igual a 0. Ou seja, se o valor numérico dela for 0. Volta pra cá. P de 2 deu 0? Não, deu 5. Então, 2 não é a raiz desse polinômio. P de 0 deu 0? Não, deu 1. Então, a gente vai dizer que o 0 também não é a raiz. Se algum desses valores tivesse dado 0 como resposta, então, ele seria a raiz. Show? Tranquilão? Beleza. Vamos ver os exemplos. 2 é raiz de P de x igual 3x menos 6? Uma pergunta, né? Não sei. Vamos ver aqui. Pra que ele seja raiz, o P de 2 tem que dar 0. Vamos ver se dá 0? O que é o P de 2? No lugar do x, coloca 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 6. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6 é 0. Show. O P de 2 deu 0. Então, a resposta aqui é 5. 2 é a raiz daquele polinômio. Legal? Letra B. Determine as raízes desse polinômio P de x aqui. Bom, pra ser raiz P, o valor numérico dele tem que ser 0. Ou seja, eu quero determinar as raízes, eu pego o valor numérico aqui, essa expressão, e igual a 0. Então, eu vou ter aqui, ó. Bom, vamos igualar a 0 e vamos resolver. O que eu encontrar aqui de raiz dessa equação é também a raiz do polinômio. Então, recapitulando. Quer determinar a raiz de um polinômio? Igual a 0 e resolve. Determinar a raiz? Igual a 0 e resolve. Só isso, gente. Caímos aqui, neste caso, numa equação de segundo grau. Bom, a soma... Vou fazer pro soma do produto, tá? Carinha do meio com sinal trocado. Produto, carinha do final, que é o 6. Começa pelo produto. Ó, tá na cara, hein? Produto dando 6 só pode ser 2 vezes 3, né? Porque a soma é 5. 2 mais 3, 5. Então, acabou. Eu tenho x igual a 2. Ou x igual a 3. E essas são as raízes. Pode ter mais de uma raiz? Pode. Inclusive, a gente vai aprender que o número de raízes está relacionado ao grau do polinômio. Esse 2 aqui sendo raiz, e aqui é grau 1, então ele é a única raiz mesmo. Aqui sendo grau 2, então ele vai ter duas raízes. Isso um pouco mais pra frente a gente vai reforçar, beleza? Esse... A letra C é interessante. É um problema interessante. Acompanha comigo. Menos 2 é raiz de P de x. Esse polinômio que ele deu aqui, ó. x³ mais 4x² mais mx menos 3. Calcular m. O que você precisa saber? Bom, se menos 2 é raiz, isso significa que P de menos 2 é igual a zero. É, é a definição. O que é o P de menos 2? No lugar do x, você coloca menos 2, né? Aqui, aqui e aqui. Vamos fazer isso, ó. Menos 2³. mais 4, vamos seguindo ali o baile, ó. Mais 4 vezes menos 2, aí eu tenho que usar um parêntese. Ao quadrado. Mais m vezes menos 2, tá vendo? Menos 3, e isso tem que dar zero. Então, eu tenho menos 2³, menos 8. Primeira potência, hein? Menos 2² é 4, vai ficar positivo. 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes m, menos 2m. E menos 3 igual a zero. Vamos vir para cá, ó. Aqui o espaço está curtinho, mas acho que vai dar. Menos 2m vai ser igual ao quê, pessoal? Vamos ver aqui, ó. 16 menos 8 é 8. 8 menos 3, 5. Passou para lá, vai ficar menos 5. Vai ficar tudo positivo, né? Vamos explicar menos 1, trocar o sinal dos dois. Vai ficar 2m igual a 5. Esse 2 tu passa dividindo. Eis aí a nossa resposta. m igual a 5 sobre 2. Show? Tranquilão? Não acabou ainda, é rapidinho. Só vou apagar o quadro para falar agora de polinômio nulo. É muito rápido. Continua com o meu. Quadro apagado, pessoal. Então, polinômio nulo ou polinômio identicamente nulo, a gente também pode falar assim, nada mais é do que o polinômio com todos os coeficientes iguais a zero. A gente vai representar assim, ó. Tipo igual, mas com tracinha a mais. É o símbolo de idêntico. Então, polinômio identicamente nulo, tá bom? É um conceito muito natural. Ele vai ser realmente igual a zero. Quer ver um exemplo? Olha aqui. Calcular mn sabendo que p de x é igual a m² menos 9x² mais n menos 2 é nulo. Bom, se ele é o polinômio nulo, então, todos os coeficientes, no caso, esse aqui e esse outro aqui, tem que ser igual a zero. Só isso, gente. Muito tranquilo. Um conceito realmente bastante natural. Lembra que o polinômio na variável é o x. Então, todo o resto é numérico, é coeficiente, tá? No caso, não tem três variáveis, não. É só uma mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, m² menos 9 é igual a zero. E também, n menos 2 é igual a zero. Aqui está facinho. Jogo 2 para lá e já resolveu. Já achei o n, ó. N igual a 2. Aqui, eu vou passar para lá. Vou ter m² igual a 9. Nesse momento, né? Lembra? Eu extraio a raiz quadrada do outro lado, não esquecendo de colocar o mais ou menos. Então, vai dar mais ou menos 3. Ou seja, eu tenho m sendo 3 ou menos 3 e o n sendo 2. Show? Tranquilão? Beleza? Mais um videozinho para vocês aí. Espero que vocês gostem, sobretudo entendam. Se isso aconteceu, deixe o seu curtir para mim e se inscreve no canal. Gente, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.